Vai ter que acender um pra escutar essa, é o DJ Binho porra Em cima da Transalp passei na maior chave, pra mandraquear Os pé lá como sempre fico atracado, quero vir pegar Na foto que eu postei, bico ficou pousado, lalaiá, laiá Ele não pode ver o sucesso do amigo, que já quer invejar É que a mais gata tá quebrada, tá no meu contato Já montou a mais rabetuda na BMW E se eu te contar que ela quer aliança, isso é um sonho seu Mas nem que me pague, eu tô na melhor fase Eu não sou o meu, mas nem que me pague, eu tô na melhor fase Mas nem que me pague, eu tô na melhor fase É que nóis tá o placo, nóis tá o topo, fugindo de compromisso Deus me livre uma aliança, logo agora que eu tô É que nóis tá o placo, nóis tá o topo, fugindo de compromisso Deus me livre uma aliança Vai ter que acender um pra escutar essa, é o DJ Binho, porra Em cima da transalpa, passei na mão chave, pra mandrakiarra Os pés lá como sempre ficou atacado, quero ver pegarra Na foto que eu postei, bico ficou pousado, lalaiá, laiá Ele não pode ver o sucesso do amigo, que já quer invejarra Ele não pode ver o sucesso do amigo, é que a mais gata da quebrada tá no meu contator Já montou a mais abertura na BMW E se eu te contar que aliança é um sonho seu Mas nem quem me paga, eu tô na melhor fase Eu não sou meu Mas nem quem me paga, eu tô na melhor fase Eu não sou meu Mas nem quem me paga, eu tô na melhor fase É que nóis tá o placo, nóis tá o topo, fugindo de compromisso Deus me livre um aliança, DJ Binho Vai ter que acender um pra escutar essa É o DJ Binho, porra É o WJ Splod Funk, tá bom?